É isso aí, hoje é dia de jogo, hein, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode descer com a mochila? Não, por que mochila? Com a bomba de fumaça aqui, os caras não sabem. A gente vai... Eu quero ver, o que mais dá nisso daí? A gente vai... Ficar nisso de surpresa. A mochilinha do mal? A mochilinha do mal. É muito surpreendente. É só, né. Bora pro jogo, hein, mano. Agora o bicho vai pegar. Quero ver. As máscaras é aqui, ó. Já é isso. Essas mochilinhas aqui é o perigo, cara. Olha, irmão, é o branco, é o branco. É o branco aqui, ó. Depois você vai saber que é o branco. Igualzinho, mano. E aí, olha lá. Da hora. Vem, três, dois... Bora, time! Bora pra cima! Vamos, 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 vamos! Vamos, desce, desce, desce aqui. Vamos, vamos, vamos. Bora, time, bora! Bora pra cima! Bora pra cima! Bora pra cima! Bora pra cima! Vamos, time! Bora lá, bora lá! Bora vencer, time! Vamos! Bora, bora, bora! Bora, time! Bora, time, bora! Bora, bora, bora! Bora pra cima! Vamos, vamos! Sai da base, Maão! Vamos, vamos! Bora lá, bora lá! Bora, bora, bora! Avança, time! Bora! Aqui, 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 ó! Aqui, ó, por aqui, ó, por aqui, ó! Aqui, ó, por aqui, ó! Vai, 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 vai! Em cima não, pretor! Desce aí, desce aí! Em cima não, desce aí, desce aí! Tá reformando! Pretor, desce aí, desce aí! Desce aí, desce aí! Que aí, não pode! Pode! Vai, 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 vai! Bora, time! Vamos, vamos, vamos! Aí, não! Desce lá, desce lá, time! Bora, time! Bora, bora, bora! Vamos lá, vamos lá! Desce, desce, desce! Vai, vai! Vai, vai, bandeira! Tá aí, pega a bandeira, pega a bandeira! Vai, vai, vai! Já tá lá embaixo! Vai, marrom, vai, marrom! Desce, desce! Vai, 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 vai! Já tem marrom lá embaixo! Vai, 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 vai! Dá cobertura, dá cobertura, vai! Vai, 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 vai! Entra na casinha! É seu time aqui em cima, vai! Bora, time! Um entra, um entra! Um entra na casinha, o outro joga a bandeira! Vamos lá, vamos lá! Vai, vai, avança, avança, avança! Bora, marrom, não para não! Vai, 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 vai! Dá cobertura, dá cobertura! Vamos, vamos, time! Bora, time! Bora, bora! Só bem! Bora, time! Bora, bora! Juiz aqui, juiz em cima, hein! Vai, vai, vai! Vai, só que sai correndo e entra! Vai, marrom! Desce, desce, desce! Vai, vai, vai! Não deixa ele subir, não! Vamos, vamos! Bora, bora! Um entra na casinha, um só! Vai, vai! Se um entrar, já era! Se um entrar e pegar a bandeira, já era! Bora, marrom! Bora, bora! Bora, 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 bora! Vai, marrom! Você tem que dar cobertura para eles! Vamos, vamos! Bora, sai da base! Vai, vai! Avança, avança! Bora, bora, bora! Vamos lá, time! Se um entrar, já era! Vamos lá, vamos lá! Bora, time! Desce mais, não! Desce mais! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Desce, desce! Dá cobertura para o pessoal que está lá embaixo! Vai, vai! Vai, vai! Bora, time! Bora, bora! Só joga, joga, joga! Rápido, rápido! Rápido! Vai, a bandeira ali! A bandeira ali, marrom! Marrom, ali atrás! A bandeira ali, leva! Está morto? Está morto? Bora, marrom! A bandeira está ali embaixo! Bora, bora! A bandeira está ali na van! A bandeira está ali na van! Está na van! Vai, 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 vai! Bora, time! Bora, 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 bora! Estou na parte de baixo! Bora, bora, bora! Pega a bandeira, está na van! Está na van! Aqui, aqui na frente! Aqui na frente! Dá cobertura para ele pegar a bandeira, time! Vai, vai! Sai correndo e pega a bandeira, time! Vai! 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 Pega a bandeira, pega a bandeira! Parou! Parou! Vai, 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 vai! Bora, time! Bora, bora! Sai da base! Bora avançar, marrom! Bora! Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, ó! Por aqui, por aqui, vem, 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 vem! Bora, bora! Vem cá, vem cá! Desce por aqui, ó! Vai, vai, vai! Bora, time! Vamos, vamos! Bora, bora! Bora para cima, time! Bora pegar a bandeira! Tem que avançar, marrom! Bora, vamos avançar! Aqui, ó! Desce por aqui, bora! Bora, time! Bora, bora! Vamos, avança, avança! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Desce aqui, ó! Desce aqui, desce aqui! Dá para descer, dá para descer! Vai, 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 vai! Bora, time! Sai da base! Sai da base! Bora, bora, bora! Sai da base! Bora, bora, bora! Vamos, time! Vamos, time! Dá para a gente, ó! Desce, marrom! Sai da base também, vamos! Vamos! Bora, bora! Bora lá, bora lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Bora, marrom! Desce, desce, desce! Aqui não pode estar reformando. Bora, bora, bora! Bora, time! Bora, bora, bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bora, time! Bora, bora, bora! Vamos lá, time! É agora a hora de avançar! Bora lá, bora lá! Vamos, time! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, 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 time, bora, 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 bora Vamos lá, bora avançar, bora avançar Avança, avança, joga na parte de baixo aqui, na parte de baixo da rampa Isso, agora avança É agora, vai, 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 vai Lá na base, lá na base Ó, tá vendo, ó, tá parando lá, ó Lá na base, time, ó, tapou a visão deles corjinha, agora avança, time, agora avança Agora avança, eu tô cobrindo aqui por cima, a gente tem Bora, time, avança agora, vai, 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 tapou a visão deles, vai Eu não tô atirando, eu não tô atirando, amigo Avança, vai, vai Eu não tô atirando Bora, time, agora é hora de avançar, bora avançar Ó, tem dois ali, ó Tem dois, tem um ali, ó Tem dois, tem dois ali, ó